E aí galera, tamo aqui no Vale do Vento né, aí ó isso aqui como é que tá meu amigo Aí ó, tá top ó, o açudezinho tá cheio até a tampa, aí como é que tá Aí ó E aí ó, como é que tá ó E aí tá muito a chuva mesmo Aí a queda da água, olha essa quebrada lá ó Aí Olha aí ó Aí Aí Pessoal tomando banho lá ó Aí galera, com chuva e tudo Aí Vida. Vida. . Vida. Vida. Volta. Vida. Vida. Show de bola Água em todo o campo Em todo o campo que eu sei olhar aqui Água Água em todo o campo Água em todo o campo Água em todo o campo O peixe tem Tá ali um suspiro Duas águas Para oxigenar a água Abre em cima E fica jogando água Tá ali É, aqui tem que de noite, tem que pegar um galão e botar de noite comigo Tirado, 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 tirado Tá aí, ó, essa tirolesa aí foi o que eu disse aí, ó Ok Ué, essa aí foi a coisa de ser, mano, essa tirolesa aí Não, mas ela é só a ideia de lá, ó É, tá aí É, é o Travessia, não deixa eu ler aqui É, né, na beira do lago, né É, é, é É, 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 é É, 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 é Tchau.